Salve, salve! Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 4. E hoje eu vou trazer um vídeo que o pessoal estava pedindo para mim, uma dúvida interessante. Qual que é a diferença em tempos do câmbio automático para o câmbio manual, tá? Eu nem vou colocar a embreagem. Câmbio automático versus câmbio manual. A gente vai começar com esse Bugatti aqui. Eu vou testar aquela mesma pista de arrancada, tá? Uma pista pequena que dá para a gente ter uma ideia. Lembrando, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa o like aí, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, aproveite e se inscreva para você aproveitar todas as dicas do Forza Horizon que tem aqui no canal, beleza? Então, primeiro eu vou começar aqui com o câmbio automático, tá? Vou começar com o câmbio automático. Vamos, vamos ver. Rapaz, eu nem tenho ideia como que é. Cara, ele nem estica a marcha. Oito segundos, nove e quatro e dois. Agora eu vou colocar o câmbio manual, tá? Sem embreagem. Vamos lá. A gente sabe que embreagem, a diferença dela é que na frenagem é bem melhor. Olha só, aqui com o manual eu estico um pouco mais, tá vendo? Oito segundos, setecentos e quarenta e dois. Eu vou testar agora o Apollo pra mim ver se é o Bugatti, né? Que tem uma troca de marcha bem adiantada. Ou se é todos os modelos. Eu vou testar uns carros da classe S1 também, tá? E qualquer coisa a gente vai ter nos carros da classe A pra gente ter uma ideia. Agora, a vez do Apollo, eu vou colocar aqui o câmbio automático. Vamos ver no que vai dar aqui. Se ele estica um pouco mais a marcha, vai até... Não vai nem onze mil giros. Mas o desempenho não tá ruim, não. Nove segundos, cento e nove. Agora eu vou colocar o câmbio manual. Bora. Ó. Dá pra esticar um pouco mais, né? Nove segundos, zero, zero, nove. Não foi tanta diferença não, né? Mas é interessante. Perde alguns milésimos, né? Obviamente. Não tem nem como. Eu vou dar uma olhada no CCGT também, que esse carro aqui eu considero o melhor carro da classe S2. É esse CCGT aqui, tá? Você tem que ter na sua garagem, mano. Vai no leilão, procura dar um jeito. Esse carro aqui na classe S2, modo online, é pra ganhar corrida. Deixa eu colocar aqui no câmbio automático. Vamos lá. Depois eu vou fazer uma corridinha também, pra gente ver como que é aceleração, desaceleração. Mano, tem muitos anos que eu não jogo com câmbio automático. Nove segundos, cento e nove. Agora eu vou colocar no câmbio manual. Lembrando que na classe S2, é bom você andar com o câmbio manual, tá? É bem melhor. Olha. Agora. Oito segundos, novecentos e setenta e seis. Agora eu vou utilizar como exemplo o meu Dodge Viper. Esse carro aqui, cara, você tem que ter pra correr em circuito, correr na chuva. É um carro excelente. Eu gosto muito de correr com esse carro aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui no câmbio automático. Vamos ver. Eu acho que o Forza, ele... Eu acho não, certeza, né? O Forza, eu ia trocando de marcha aqui. Nossa, velho. Aqui tá bem... Ó. Eu acho que o Forza faz isso de propósito pra ele dar vantagem pra quem joga com câmbio manual, né? Nove segundos, novecentos e quarenta e três. Deixa eu colocar aqui o câmbio manual. Vamos lá. O Forza faz isso, né? Pra dar vantagem pra quem usa o câmbio manual. Porque senão a pessoa nem usava o câmbio manual. Tá vendo que dá pra esticar mais? Nove setecentos e quarenta e três. Agora a gente vai testar o Honda NSX, um carro que eu recomendo bastante. Inclusive, os gringos, eles reclamam que os brasileiros só usam o Honda NSX. Enquanto eles ficam lá bugando os carros com tração traseira. Eles acham que a gente não tá sabendo. Depois eu vou fazer um vídeo aí sobre os gringos que estão utilizando o hacker pra segurar os carros com tração traseira, tá? Em breve. Beleza, eu vou colocar aqui o câmbio automático. Vamos lá, vamos lá. Ele não deixa esticar a marcha, né? De propósito, né? Porque senão todo mundo ia dar com o câmbio automático. Nove segundos, novecentos e quarenta e três. Agora eu vou colocar o câmbio manual. Vamos. Agora dá pra esticar um pouco, né? Tá vendo? Pode esticar bem. Nove segundos, setecentos e dez. É uma diferençazinha boa, né? Agora eu vou utilizar um carrinho classe A, né? Caso alguém tenha dúvidas aí do... Pelo menos é aceleração, né, gente? Se você for colocar no circuito, a diferença é maior ainda porque você tem redução de marcha, você tem que subir a marcha, você tem que ter aceleração na saída de curva. Então, isso influencia bastante no desempenho na corrida. Certo, eu vou colocar aqui o câmbio automático. Vamos ver como é que é a troca de marcha aqui do carrinho classe A. Ele deu uma esticada na arrancada. Primeira marcha, pelo menos, ela esticou até ali perto dos oito mil. Dez, nove, sete, oito. Deixa eu colocar aqui o câmbio manual na classe A faz diferença. Aqui o câmbio manual acho que é pior do que sem embreagem. Vamos lá. Ah, tem que não. Fiquei de boa a troca também. Dez, setecentos e quarenta e quatro. Mano, até na classe A, embreagem não tem muita diferença comparado com o câmbio manual com embreagem. Esse Forza Horizon aqui é doido demais, é aí. Agora eu vou utilizar mais um carro da classe A, tá? Vamos testar agora o Honda S2000. Esse carro aqui é muito bom, tá? Um carro que tem bastante manobra, tem uma aceleração interessante também. Ok, deixa eu colocar aqui o câmbio automático. Vamos lá. Vamos ver se a primeira marcha ele estica. A primeira ele dá uma esticada, depois ele manera. Eu acho que esse carro aqui vai ter os nove mil giros, velho. Dez segundos, novecentos e quarenta e quatro. Deixa eu colocar aqui o câmbio manual. Vamos lá. É, dá pra esticar bem, tá vendo? E outra coisa, eu não tô utilizando embreagem, você tá vendo que a troca é rápida, né? No Forza Motorsport é bem lento em qualquer outro jogo. Agora aqui no Horizon não tem tanta diferença. Agora na frenagem eu prefiro com a embreagem, eu só uso se for com a embreagem no modo online. Pela diferença de tempo aqui, um jogador bom que conhece o traçado, o cara sabe andar bem, sabe os pontos de frenagem, ele consegue ganhar corrida com o câmbio automático, tá? Só que com o câmbio manual também, se ele pegar uma galera braba do nível dele no modo online, o pessoal que joga com o câmbio manual vai ter mais vantagem. Mas se você entrar no lobby aleatório, você que anda com o câmbio automático, você tem chances de ganhar muitas corridas. Inclusive eu mesmo no Forza Motorsport 5, eu ganhava muitas corridas com o câmbio automático. Aí o pessoal das equipes me chamaram pra entrar nas equipes deles, porque eu tava ganhando corrida e eles estavam achando que eu estava jogando com o câmbio manual. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou entrar numa corrida aqui, pra mim testar o carro com o câmbio automático, pra gente tirar as nossas conclusões aqui, tá? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui pra vocês, estou utilizando o câmbio automático, iniciar a corrida. Vamos lá. É engraçado, na classe S2 esses carrinhos aqui. Olha o tanto que eles andam. Nunca que esses carros andam desse tanto, velho. Mano, a única coisa que eu percebi assim, que não... Olha, caraca. Olha, engraçado. É, na classe S2, os carros, cara, eles não tem... Na qualquer classe, né? Até que na classe S2 eu achei mais de boa. Eu já cheguei a testar o câmbio automático em algumas corridas, não vou trazer todos, porque senão vai ficar grande o vídeo. Mas, é, na classe S1, classe A, eu acho que é porque os carros não tem freio, mano. O freio motor é terrível, velho. Não tem freio motor, né? Porque não tem embreagem. Mas, na classe S2 até que é de boa. Agora, na classe S1, eu percebi que o carro, ele demora pra reduzir as marchas. Demora demais. Enquanto você, na classe S1, você dá umas três chamadas de reduzida de uma vez, com o câmbio automático, ele reduz uma, aí ele vai, reduz outra, aí vai devagar. E, caraca, o carro não para não, fi, porque aqui você não usa o freio de corrida. A não ser que você faça suas funagens aí, baseado nas ideias aqui do canal. Ou, por exemplo, um carro S2, um carro S1, quer dizer classe A. S1, classe A, você coloca freio de corrida e tira alguma coisa lá na potência. Porque se você for utilizar, se você utiliza, né, o câmbio automático, cara, o freio, se não tiver, mano, o carro não para não, velho. Agora que eu fui ver. Não, eu testei o carro. Eu, assim, eu só corro com as lendas, né? E não tem condições de andar sem freio com o câmbio automático, né? Com o freio original do carro que a gente utiliza. Mesmo você não utilizando o freio ABS, imagina se o cara utiliza o freio ABS. Eu acho que complica ainda mais. Beleza, então era só isso que eu queria te mostrar, um exemplo de como é a diferença, né? Deixa o like, manda um salve nos comentários. Se não é inscrito, se inscreva. E até a próxima dica.